Um dos projetos de pesquisa analisa as políticas públicas de inclusão educacional para pessoas com autismo na Paraíba. Na prática, quais são os avanços que Itaes Políticos proporcionam para a efetivação da garantia, a educação e, consequentemente, para a vivência plena da cidadania? Então, esse tema é um tema que para mim é muito caro. O tema da inclusão das pessoas com deficiência. E até as pessoas com deficiência você tem uma certa hierarquização. Então, quando a gente fala em pessoas com deficiência, todo mundo só fala em acessibilidade. E a acessibilidade é somente botar rampa aqui, botar elevador ali, não sei o quê, não sei o quê. É importantíssimo isso, mas a acessibilidade não é só isso. Isso é a acessibilidade das pessoas com deficiência física. As pessoas com deficiência intelectual, essas têm muito mais longe, digamos assim, as políticas públicas. E entre essas pessoas, a criança, uma pessoa autista, está incluída entre essas deficiências intelectuais. Só que é uma deficiência diferenciada. E aí, assim, existe muito preconceito ainda em relação a isso. Então, vocês têm, na esteira do que eu tinha dito, nós vimos no contínuo, construindo políticas públicas de inclusão social. Não só da pessoa com deficiência, mas desses grupos socialmente vulneráveis. Era uma inclusão mais ampla, não só a inclusão educacional, a inclusão social dessas pessoas. E aí, nas escolas, nós tivemos a escola, a educação especial, que foi transformada em uma perspectiva da educação inclusiva. Então, se a partir de 2007, a gente começou no Brasil a ter uma política de que as crianças com deficiência pudessem estar em uma escola regular. E não naquelas escolas segregadas, naquelas escolas específicas para deficiência. Obviamente que isso foi, causou um frisson muito grande. Porque as escolas começaram a dizer que não eram preparadas, não eram preparadas. E as escolas especializadas começaram a reclamar que elas precisavam, elas que sabiam cuidar dessas crianças. O problema é que é o seguinte, nas escolas especializadas, começaram a encontrar a ideia de que a criança ficava, somente tinha convivência com crianças com deficiência. E o mundo é de pessoas com deficiência e sem deficiência mesmo. Então, qual é a interação que essas crianças e que essas pessoas vão ter com outras pessoas? Então, elas têm o direito de serem educadas em um ambiente com as diferenças que nós temos. E quem não é diferente aqui? E quem não tem alguma necessidade educativa especial? Todos nós temos. Uma necessidade educativa especial, todos nós temos. Todos. Mas aí precisaria de um tipo de relação educacional mais específica para tirar, que seria o atendimento educacional especializado. Para trabalhar com crianças, com pessoas, no caso específico da minha pesquisa, com crianças autistas. Então, a gente queria entender um pouco como era que se dava esse processo de inserção e de inclusão dessa criança. É considerando que o autismo tem uma deficiência que atinge basicamente três níveis. Ele atinge a interação social, ele atinge a linguagem e o comportamento. Então, ele tem esses três elementos. As pessoas autistas, normalmente, elas são dadas ao isolamento, elas têm dificuldade de interagir socialmente. Elas têm problemas na comunicação, na linguagem e elas têm problemas também no comportamento, na área comportamental. Então, assim, como que a escola vai lidar com isso? Entendendo que a escola não precisou se adequar a essa lei, depois a lei brasileira da inclusão, que reforça a ideia da educação das crianças com autismo. Na realidade, o termo não é com autismo. O termo é TEA. Hoje, já se trabalha com a denominação de TEA. TEA é transtorno do espectro autista. Por quê? Se descobriu que o autismo tem um espectro muito mais amplo que não é o autismo. Ele tem um espectro. O que é isso? São níveis, gradações desse transtorno que vão sendo catalogadas. E aí você tem desde o mais levezinho até o mais... Tem crianças que falam, tem crianças que não falam. Tem crianças que interagem, tem crianças que não interagem. Enfim, ele tem uma série de gradações. Então, por isso que se fala hoje do transtorno do espectro autista. E aí a gente quis entender um pouco como é que isso acontecia nas escolas, nas creches e nas... E aí a gente se depara, nós já estamos no terceiro ano da pesquisa, a gente se depara com um quadro extremamente complicado. Que é o quadro de que você não tem, de fato, um apoio necessário que a criança precisa ter nesses espaços. Porque o que se chama de cuidadora, na realidade, para a criança com autismo, não seria uma cuidadora, seria uma mediadora. A cuidadora é para aquelas crianças que não conseguem se cuidar sozinhas. Vamos já estar dizendo cuidadora. Cada um tipo de deficiência, ela necessita de um apoio educacional especializado diferente. Então, uma criança que tem uma deficiência física, por exemplo, uma criança cega, deficiência física, ela precisa do apoio educacional especializado apenas na perspectiva dela construir materiais acessíveis à sua aprendizagem. Aí você tem toda uma tecnologia assistida para cegos, que hoje uma pessoa que tem aqueles materiais, ela consegue acompanhar qualquer tipo de aprendizagem, conteúdo, com qualquer outra pessoa. Vai ter as dificuldades que qualquer outra pessoa tem. Porque a gente também que não tem esse tipo de deficiência, nós temos dificuldades também para aprender. Ou não? Ou a gente, parece que assim, só quem tem dificuldade para aprender são as crianças com deficiência. Parece que quem não tem deficiência, não tem dificuldade para aprender. Porque aí eu aproveito para falar de história dos cegos, porque é deficiente visual, eu sou. Deficiente visual, você é todo mundo que está aqui com outros, é deficiente visual. A pessoa que não vê, é a pessoa cega, não é deficiente visual. E aí o que acontece? Todo mundo tem dificuldade para aprender, mesmo quem não tenha nenhum tipo de deficiência, nem física, nem mental. Tem dificuldade para aprender, tem tantos assuntos, tem que estudar, tem que ler, tem que... Então, essas coisas parece que elas não são compreendidas. E aí as dificuldades são daquela criança, é atribuída, aquela dificuldade de aprendizagem, imediatamente é atribuída à deficiência daquela criança. Porque na escola se pensa que a criança é a deficiência. A criança não é uma pessoa. A criança é a deficiência. Então, todas as coisas começam a ser trabalhadas na perspectiva daquela deficiência. E aí você não tem, por exemplo, hoje, nas creches, as meninas estão terminando de fazer esse levantamento agora. O senhor encontrou oito creches com crianças com deficiência. Com esse tipo de deficiência, com perto. Diagnosticada, né? Com o tempo. Tem a lauda que tem a cursa. Oito. Nessas creches, e aí tem mais, se não me engano, são doze escolas. E oito creches. Nessas escolas você tem uma cuidadora que faz exatamente um trabalho que as meninas vão começar agora a fazer a observação do trabalho dessas pessoas. E aí a reclamação é total. Que as professoras não sabem lidar com isso. Que elas não foram formadas para fazer isso. Que elas não sabem lidar com essas coisas. Que as crianças são agressivas. Ou então que as crianças não querem fazer determinadas coisas. Ou não sei o quê. Que elas têm medo. Que elas não sabem. Então parece um bicho. É uma coisa assim. É o medo do diferente. Então aquela pessoa não sei lidar com ela. Ela pode de repente se... E tem essa coisa na escola. Então por isso que é muito importante. Essa ideia da educação do direito do mundo. O reconhecimento do outro como tão digno quanto eu. E aí a possibilidade de você, dentro desse processo de inclusão internacional, você fazer com que a escola cumpra com o seu papel. Que é o papel de produção sistematizada do saber. Então assim, as crianças autistas ou qualquer outra criança com deficiência, ela... A deficiência dela não a determina como pessoa. Ela é maior que a sua deficiência. Então assim, buscar espaços de construção de outras possibilidades de conhecimento, a escola precisa investir nessa área. Porque a gente tem uma ideia de que a escola só ensina isto. Porque a nossa escola, ela é muito em cima de uma racionalidade técnica. Ensina de uma razão cognitiva. E é preciso compreender que existem outras formas de aprendizagem. E essas outras formas de aprendizagem, elas são tão importantes quanto esta forma que a escola privilegia no cumprimento da sua função social. Então, essa dimensão que a gente está vendo agora, é uma dimensão muito importante para a formulação de políticas de inclusão que levem em consideração a pessoa como ser humano. Então, eu acho que a gente está... Vou ver como é que vai se apresentar essa ideia. Para depois a gente... Essa visita, essas observações que as meninas vão fazer. E aí, depois disso, a gente elaborar uma proposta de política de inclusão para as escolas, para as prestes e as escolas do município de João Pessoa. É um pouco isso que a gente vai tentar fazer no final, acho que desse ano ou do ano que vem. Depende de como a gente conseguir concluir a pesquisa. Porque é importante a incidência da produção de conhecimento sobre as políticas públicas. Senão, não vale muito a pena fazer conhecimento só para o nosso deleite. Não vai valer muito a pena, não. A gente entende que é preciso construir conhecimento. E ao produzir esse conhecimento, ao construir esse conhecimento, ele possa ser colocado à disposição daqueles que precisam. Isso também é um dos princípios da educação de direitos humanos. Obrigado. Obrigado.